Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, retornamos então às nossas discussões e estamos aqui hoje, eu, Jean Cimei, junto comigo, Eduardo Brasil, Gustavo Fonseca e Adelvão Oliveira. Tudo bem, Jean? Pessoal, o tema de hoje vai começar o Adelvão comentando. Qual é o tema, Adelvão? Hoje nós vamos comentar sobre os poderes do juiz no processo e a garantia de direitos do cidadão. Correto. O ponto principal é um dispositivo específico no Código de Processo Civil, o artigo 139, inciso 4º, que diz o que especificamente, meus amigos? É um dispositivo que permite ao juiz tomar em tese qualquer tipo de medidas que sejam necessárias para efetivar direitos. Qual é o problema técnico que a gente tem aqui? O dispositivo tem uma linguagem, uma textura, como a gente chama, aberta. Então, nesse ponto, ele permite que os magistrados adotem medidas que não estão tipificadas, isso é, especificadas na lei. E isso traz um problema que é o controle dessas medidas. Porque no ponto que você tem um dispositivo que permite ao juiz fazer tudo, como, por exemplo, apreensão de passaporte, apreensão de cartões de crédito, apreensão de carteira de motoristas, o que a comunidade discute hoje é até que ponto essas medidas são proporcionais em cada caso concreto e até que ponto isso garante direitos de liberdade, por exemplo, de propriedade do cidadão. É a velha história do cara que está devendo 500 processos na justiça e está postando foto com o Ferrari em Miami, passeando. Exato. O que é pobre no processo, o que é pobre nos autos, mas é rico fora dos autos, que exerce aquilo que a gente chama de sinais exteriores de riqueza. E o juiz não pode ficar alheio, não pode ficar totalmente omisso em, vendo essa realidade, tomar medidas que sejam necessárias para o processo. O que já tem acontecido também na justiça do trabalho, os reclamantes que vão lá pedir gratuidade por não terem condições de arcar e muitas vezes o juiz está indeferindo por conta da existência desses sinais exteriores de riqueza nas próprias redes sociais do reclamante. Teve uma situação alguns anos atrás que ficou muito famosa no Brasil, de um jogador, não vou me lembrar o nome dele, do Palmeiras, que foi fazer uma reclamação trabalhista contra o Palmeiras e pediu a justiça gratuita. Só que o juiz era palmeirense, para a infelicidade dele. Imagina o que aconteceu, né? E sabia quem era o cara, entendeu? E sabia que o salário dele era de 600 mil reais na época. O juiz não só indeferiu a justiça gratuita, como de ofício aplicou uma multa por litigância de má fé para o reclamante lá na oportunidade, o que nesse caso é correto. Bom para ele, que se fosse corintiano, a multa teria sido o dobro. Seria o seguinte. Mas se fosse corintiano... Mas ele teria horrido o juiz. É, a mancha mesmo. Então, qual é o problema que a gente tem aqui? O problema técnico. É o confronto de duas situações. Respeitar a ideia de que o juiz, enquanto representante do Estado no processo, precisa efetivar os direitos do autor, do exequente, mas ao mesmo tempo estabelecer limites técnicos, limites técnicos constitucionais para essas medidas atípicas, essas medidas que estão totalmente abertas, segundo a lei, para o juiz. Porque, veja, uma medida que se tornou padrão nessas medidas atípicas é a apreensão de CNH, de carteira de habilitação. Então, se o cara não tem dinheiro para pagar a execução, para pagar o credor, ele não tem dinheiro para manter um carro também, comprar gasolina e, enfim, se deslocar com o carro. Isso, a princípio, pode ser entendido como até uma medida razoável. Mas o que os tribunais vêm discutindo hoje? E se o cara for motorista de aplicativo? Se o cara for motorista de táxi, o executado? Como é que a gente vai restringir esse direito dele, que neste caso não é apenas um direito de liberdade, mas também um direito de exercício profissional? Isso é a medida mais razoável, a medida mais racional para o processo. Mas a exceção confirma a regra, na verdade. Nem todo mundo é motorista de aplicativo, nem todo mundo é motorista de táxi. A exceção, acho que tem que ser dosada com o juiz, porque, na minha visão, o dispositivo veio nesse novo CPC para tentar mitigar um pouco essa impressão que o homem médio, a população em geral, tem já exatamente dessas situações em que o cara lá está me devendo, o processo está parado há 10 anos, eu não recebo e o cara está postando no Facebook lá, que está viajando, passando 30 dias na Europa e tal. Então, isso gera uma sensação de desconforto muito grande para o cidadão que está movendo uma ação judicial. Então, acho que isso veio para municiar o juiz, para dentro de um caso concreto, com alguma questão ali provada, enfim, numa situação específica, poder promover um ato atípico desse, seja uma apreensão de cartão de crédito, ou de CNH, ou de passaporte. Na minha visão, o passaporte é algo até emblemático, é muito melhor que a CNH, porque restringe o acesso de uma pessoa a um país estrangeiro, que não o Mercosul, porque dá para ir para o Mercosul usando sua identidade. Enfim, gera uma sensação um pouco mais confortável para o credor, enfim, para alguém que está tendo uma ordem judicial não cumprida, não satisfeita. Muito embora, nesse caso aí, a gente vai ter uma discussão que o magistrado, por uma via de uma norma individual em concreto, uma decisão dele, ele vai acabar limitando garantias individuais, como a liberdade, como o direito de ir e vir. Então, tem situações aí, ah, está irregulado? Está. Tem a possibilidade? Tem. Mas qual é o parâmetro? Só o juiz, quem fixa o parâmetro é o juiz. Então, eu acho que são situações que tentam satisfazer o crédito, mas ao mesmo tempo pode envolver outras complexidades, outras ordens aí. Imagina o cara que quer viajar com a amante dele e não pode. É o fato. Acabou. Que absurdo, né? Esse juiz limitando o direito da pessoa de prática livremente o adultério. Não pode, não pode. Isso não pode acontecer. Bom, tem todo um contexto por trás desse dispositivo, tá? Esse dispositivo do CPC, o 139.4, ele foi um dispositivo que foi várias vezes alterado durante o processo de tramitação legislativa. Só para o ouvinte se situar, tinha isso no CPC anterior ou não? Não. Quando surgiu? Surgiu no meio da proposta, no final do projeto? Não, não. O que é que há, na verdade? Quando a gente fala, ouvinte, você que está ouvindo a gente, em CPC, a gente está falando do Código de Processo Civil, né? Que é a lei maior que regula procedimentos no processo. Não confunde, já deu van, com PCC. Isso. E CPC. Exato. CPC. Tão perigosa quanto, mas um pouco diferente. Pode ser pior. Dentro da lei. É dentro da lei. Então, veja, o CPC de 73 não tinha dispositivo análogo, ou seja, não tinha alguma coisa semelhante. Esse dispositivo, o 139.4, veio no projeto original de forma ainda mais abrangente, que previa que o juiz poderia modificar absolutamente qualquer tipo de disposição procedimental do processo a fim de ajustar a necessidade das partes. E aí ele acabou sendo fracionado dentro do 139, com 4, com 6, para prever que o juiz podia ajustar o procedimento, em matéria probatória, por exemplo, e nos chamados poderes atípicos. O problema que a gente tem desses poderes atípicos hoje é encarado principalmente para o processo de execução por um fator político pragmático. O processo de execução no Brasil é totalmente ineficaz. Sim, dados numéricos. Absolutamente ineficaz. Científicos. Científicos. Então, nós vivemos num país em que a pobreza é extrema, nós vivemos num país em que os executados, os devedores executados, não têm patrimônio ou conseguem esconder patrimônio de forma muito eficaz. Então, a execução no Brasil é algo triste. E o que se observou, enfim, há algumas décadas já, na vigência do CPC anterior, é que as medidas executivas típicas de penhora, medidas cautelares de frequência, não são suficientes, porque o devedor pode esconder tranquilamente seu patrimônio, e existe N formas para fazer isso, e ter uma vida de ostentação e uma vida de pobreza nos altos. O que é o que o professor Marcelo Abeira, num artigo clássico já de alguns anos aqui no Brasil, chamou de devedor cafajeste. Porque ele separa, tem o devedor que é o cara sério, que é o cara que fala, devo, vou pagar da forma como puder, e tem o devedor cafajeste, fala, devo, não tenho dinheiro, mas na verdade tem, está ocultando bens. Então, a ideia, por exemplo, da penhora online, que a gente chama, procedimento de Bacenjude. Quantas vezes o juiz determina um Bacenjude e volta à ordem dizendo assim, zero reais encontrou na conta? E aí o que a gente pergunta, quem é que tem zero reais na conta? Zero, zero, o banco veio. Eu não estou no zero, eu estou no negativo. Perfeito, ninguém fica no zero. Eu estou no negativo. O cara não fica no zero, ele fica no negativo, ele tem dinheiro. Agora quando volta lá do executado, você vê, o cara tem cinco contas, as cinco tem zero reais. É, Adel, concordo, mas aí, por exemplo, a gente vai discutir aqui, para o credor, ou seja, para aquele que tem um crédito, é mais eficiente, ou tem tese, ser eficiente via Bacenjude, via bloqueio, é melhor do que prender a CNH do cidadão. Prender a CNH não vai trazer o crédito do cara de volta. Vai trazer o quê? Talvez a possibilidade de forçar o cara a vir a pagar. Perfeito. Eu acho que é por aí. Qual é o ponto aí, Edu? Veja, as medidas que a gente chama de atípicas, elas são consideradas justamente porque, primeiro, numa ordem técnica, o juiz vai utilizar as medidas típicas. Isso, inclusive, é um dos poucos parâmetros que o STJ já definiu. O primeiro juiz tem que tentar atos de penhora, seja Bacenjude, seja Renajude, seja penhora de outros tipos de bens, para esgotar essas medidas, tomar qualquer tipo de medida atípica. Essa é uma discussão. Então, não é que o juiz, ao iniciar a execução, já deva tomar medidas atípicas, como apreensão de passaporte, de CNH, corte de cartão de crédito, etc. Essas medidas não satisfazem o crédito, diferentemente de uma penhora, de uma expropriação. Essas medidas são medidas para... Constranger. Constranger, ou como a gente fala, incentivar o devedor que está com patrimônio escondido, que efetivamente tem esse patrimônio escondido, a satisfazer o crédito. Mas, por exemplo, a gente estava até discutindo aqui, antes de entrar no alvo, na Bahia teve um caso que o juiz determinou o corte de energia da Secretaria de Saúde por não fornecer remédio à cidadã. Veja bem, aí nós estamos falando talvez de uma obrigação. A gente está alargando a discussão aqui, ou seja, a Secretaria de Saúde, que em tese também protege, vai lá tentar proteger ou beneficiar, ou tutelar situações coletivas por causa de um cidadã, uma cidadã que precisava de um remédio que é justo, o juiz determinou cortar a energia da Secretaria de Saúde toda, obrigando ela, forçando, que ela entregasse o medicamento X para a cidadã. Como uma forma de sanção pelo não cumprimento. E qual que é a discussão que a gente tem? Inclusive eu tenho uma orientanda de graduação que hoje faz um trabalho por conta deste caso pontual de um juizado da Bahia. Olha o alcance dessa decisão para direitos de terceiros. Seja a gente considerar o terceiro aqui o cara que trabalha na Secretaria, que ficou impedido, acho que no caso foram nove ou dez dias sem energia e sem água, ou seja, ele não pôde exercer o trabalho dele, seja principalmente a comunidade ali do município, no caso, que ficou prejudicada pela ausência de funcionamento da Secretaria de Saúde por conta de um caso individual. Então qual é a grande discussão que a gente coloca aqui? Para além das balizas, dos parâmetros que a gente tem que ter para definir o que é correto, o que é justo no caso concreto para ter eficácia na ação de execução ou na ação que eu que seja e de outro lado respeitar o direito da outra parte, da parte executada, os limites disso para direitos de terceiros. Isso é uma coisa extremamente grave. E teve outro caso que também ficou muito famoso, emblemático, na ocupação de uma reitoria, creio eu que foi, da própria UNB, creio que foi da UNB, posso estar errado, em que o juiz determinou medidas que depois foram entendidas inclusive como medidas de tortura. Os estudantes estavam ocupando lá a reitoria, protestando contra algum fator que eu não me recordo qual era e o juiz determinou que fosse impedido de levar medicamentos e comida para os estudantes. O juiz determinou que durante a noite a PM ficasse fazendo barulho para impedir que os estudantes dormissem, impediu que qualquer tipo de celular ou coisa análoga funcionasse lá dentro para eles não terem contato com os familiares que fossem de fora. Isso foi muito criticado na época. Depois o juiz acabou sendo investigado e acusado de tortura. E ele fez isso com base no 139. Muito interessante. Isso dá uma mágica para o Jean falar aqui. Uma certa liberdade para o magistrado e tu vai querendo aquela questão principiológica de ponderar princípio. Diria um amigo nosso princípio é uma coisa fofa. Então, os valores do cara lá que vai olhar. Naquele caso concreto, que tipo de medida ele pode fazer para tornar eficaz a solução jurídica. O TJSP tem alguns julgados interessantes nesse sentido e a maioria das câmaras de direito privado afasta a prática dessas novos instrumentos sob a alegação de que, olha, em que pese o valor pleteado seja satisfação do crédito, o ato em si não leva necessariamente a conclusão ou a satisfação em si. Mas, num caso emblemático específico que gerou, foi derivado inclusive de uma retenção de CNH, o contribuinte, o jurisdicionado na verdade, recorreu ao tribunal tentando caçar a decisão de primeira instância e o tribunal manteve sob a alegação de que, olha, foi feita a penhora do veículo, os atos típicos foram praticados, houve uma certa satisfação não integral, houve a penhora da carteira de habilitação. O agravante alegava no seu recurso que, olha, eu tinha problema no nervo ciático, tinha dificuldade motora de se locomover com bengala, precisava da carteira para dirigir, para alocar um carro e o TJ, mesmo diante dessa situação, manteve a decisão. E aí, dentro dessa perspectiva, eu acho que ele elenca muito bem a perspectiva dessa nova metodologia, dessa nova forma dada ao juiz. Eu falo, olha, isso é uma forma de que o judiciário evite a figura do jurisdicionado ou devedor que fica tranquilo, fica sentado, e a expressão era do próprio aresto, sentado no sofá, tranquilo e calmo, aguardando o acontecimento ou perfazimento da prescrição intercorrente. Então, é justamente para que essa pessoa é uma gesta. Exatamente. E eu acho que vale um parênteses aí também, porque longe de querer demonizar o artigo que eu acho muito importante para garantir uma maior efetividade na execução, mas antes do CPC de 2015, ainda na vigência de 73, eu me recordo de um caso, inclusive, em que nós trabalhamos em que o devedor, à época, que não havia feito o pagamento do crédito, ele chegou a ter uma limitação de circulação após as 19 horas, até depois compartilhar com vocês. Ainda na vigência de 73, como não havia feito o pagamento do débito, o magistrado da época lá arbitrou que ele estaria proibido de ficar trabalhos e restaurantes após as 19 horas. Uma medida híbrida, cautelar, criminal. O que é que é isso? Existiu, de fato. Uma coisa que eu que o magistrado proibia alguém de ferramar. Já era lanceio aqui do Poder Judiciário, naquela época não... Não vamos publicar esse podcast que vai dar ideia. Mas aí, de qualquer forma, para perguntar, isso cai num pouco de ativismo judicial, né? Ativismo em sentido negativo. Negativo. Tem um positivo também. Tem um positivo, com certeza. Tem um positivo também. E o Jean toca bem no assunto aqui, né? A gente até conversava sobre isso na semana passada, que referente à utilização dessas medidas atípicas, o STJ já tem um entendimento para a fazenda pública de que essas medidas são limitadíssimas para a fazenda pública. que, considerando que a fazenda pública, o Estado em juízo, já tem uma série de prerrogativas, uma série de privilégios de natureza processual que elas não podem, em situações ordinárias, como essa que a gente está falando para o direito privado, pleitear essas medidas atípicas, né? O que é uma posição, me parece, bem de vanguarda do STJ, que não, infelizmente, ainda não teve a oportunidade de uniformizar alguns padrões nesse tema em recurso repetitivo. Exato. na busca pelo crédito tributário em que pese, de novo, a execução não vir se mostrando algo efetivo, mas a Procuradoria, o Fisco, tem criado formas novas. Por exemplo, pensem na fraude à execução do CPC, pensem no momento de presunção da fraude que é a partir da citação, pensem que para o crédito tributário esse momento vem no momento muito anterior, que é a partir da inscrição endividativa do débito, como estabelece o próprio 185 do CTN. pensem na possibilidade, na facilidade que o Fisco tem de quebra do sigilo bancário do contribuinte em que não necessita do aval judicial. Pelo 105, pela LC, Lei Complementar 105 de 2001, durante a fiscalização, o fiscal pode, preterindo completamente da decisão do juiz, vejam novamente a decisão, ou pelo menos a modificação mais recente no começo de 2018, que cria a verbação pré-executiva para a Procuradoria da Fazenda Nacional em que o Fisco pode promover a constrição. O STJ, salvo engano, ontem ou hoje acabou de, inclusive, criar uma exceção à verbação pré-monitória, dizendo o seguinte, que a existência dela, antes de uma penhora posterior, não garante a ela a preferência sobre o débito. Sim, interessante. flexibilizou mais. Na minha visão, o que restringiu agora a verbação somente para evitar aquela fraude, execução de alienação do bem antes da propositura e da efetiva penhora. De publicidade. Exato. Já está registrado, não sei de vender para poder fraudar a execução. É um tema que vai dar muito pano para a manga ainda, porque ainda não está sedimentado nos tribunais superiores. Exatamente. Mas é isso, meus amigos. O tema, ele é bastante amplo, ele gera uma série de movimentos, de paixões, na defesa dos interesses do jurisdicionado, de buscar os seus direitos e no limite em que o juiz pode ir na busca dessa satisfação. Será que ele pode avançar o limite da garantia, de outras garantias do executado? Então, é dentro dessas premissas que nós discutimos. Depende do polo do cliente. Exatamente. E eu agradeço toda a participação de você, ouvinte, que está me ouvindo, participação do Eduardo, participação do Gustavo, participação do Adelvan e agradeço um grande abraço a todos. e agradeço a todos. Falatório, FB. FB.